Quero rever meus conselhos, valores, eu quero reconstruir. Poder estar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.